Olha, é o seguinte, aqui quem falou é o editor do Sam, e ele pediu pra eu dar uma passadinha aqui no começo pra eu avisar que essa menina que vocês vão ver no vídeo é maior de 18 anos, tá? Porque eu sei que muita gente vai perguntar e vai encher o saco, então eu passei aqui pra avisar. Mas enfim, é só isso mesmo, e agora que o aviso foi dado, deixa o like no vídeo e assiste aí. Buenos dias, buenas tardes ou buenas noches. Hoje é dia dos namorados, e nessa incrível data do dia 12 de junho, ou tá todo mundo carente, ou tá todo mundo sendo bem boiola. Tanto na vida real e principalmente nas redes sociais. Sério, eu tô tentando até evitar, porque entrar no Twitter, por exemplo, me dá vontade de vomitar com ele, de tanta boiolagem. E meus amigos e amigas, vocês acham que o Samzinho aqui vai passar mais um dia dos namorados sozinhos? Óbvio que não, né pai? Já deu nessa vida pra mim, eu não aguento mais. Dois anos de canal e dois anos na tristeza, pra mim já deu, velho. É óbvio que se fosse pra depender de sorte no amor eu nunca ia conseguir, até porque eu só me ferro. Na vida real, as garotas, elas olham pra mim e querem distância. E por esse motivo, eu decidi que eu não vou passar sozinho. Até porque, olha só, olha o título desse vídeo. Pois é, eu comprei uma web namorada na internet. A felicidade pra mim chegou por apenas um iFood e uma mensagem no WhatsApp falando Hey, quer ser minha web namorada? Ela aceitou e pediu um dos lanches mais caros do iFood? Talvez sim, só que esse daqui é o preço do amor verdadeiro. Então, né, vale a pena. Pra contextualizar a ideia pra vocês de como o vídeo vai ser, até porque vai ser muito aleatório, vai ter a minha cara, vai ter a gente jogando Minecraft, vai ter muita coisa. Eu joguei na comunidade pedindo sugestões de áudios pra pedir pra essa minha web namorada. Pra eu pedir pra ela e ela falar em vídeo. E meus amigos, tá que eu pariu, só tem sugestão de áudio ruim. Só que como eu pedi, eu vou cumprir, né? Só pra vocês terem ideia aqui, eu selecionei alguns. Eu tô com o WhatsApp aberto e eu vou pedir pra ela. E depois, no final, eu vou chamar ela pra eu jogar Minecraft e a gente vai jogar e... Enfim, doideira. Vamos começar com isso aqui, que eu já enrolei demais. E eu não quero mais perder tempo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar longo. Bora pro vídeo. Já tá gravando? Já, já tá gravando. E aí, velho, tudo bom? De novo, a câmera não tá muito boa, que eu tô gravando com a minha BK, mas eu disse que isso daqui vai melhorar nos próximos dias, beleza? Eu não poderia deixar de fazer isso daqui sem câmera, né, velho? Eu pedi lá na comunidade os áudios. E aí, o meu amigo Olanzito, que também faz vídeo aqui pra comunidade, ele ficou todo animado com a ideia e deixou lá uma mensagem, pedindo assim... É... Pra mandar um salve pro Olanzito, o meu melhor amigo. Então é isso que eu vou fazer, né, velho? Vou pegar meu celular e vou pedir um salve pro Olanzito. Então, velho, eu tenho um amigo que ele nunca me viu namorando, sabe? E é ele que tem um salve. Sei lá, você pode mandar um salve pra ele, por favor? O nome dele é Olanzito. Por que eu mando uma mensagem qualquer aí pra ele? Agora é só a gente esperar. Eu sei quanto tempo pode demorar isso daqui. Aí, ela mandou, ela mandou. Vamos, vamos escutar. Eu não vou colocar pelo celular, vou colocar pela edição, obviamente. E aí é com vocês, tá? Do editor. Agora você faz aí algo. Não vou mostrar a foto dela, porque ela, né... Pô, é mancada a foto. Então, coloca aí na edição, velho. Se liga. Bom, é Olanzito, certo? Então... Oi, Olanzito, tchau. Tá, beleza. Daqui é o padrão de amigo, né? De boa, de amizade. Então, já que ela já deu o salve pro meu amigo, eu preciso pedir pra ela falar o Tio Sam é gado. Porque por algum motivo da vida, eu não sei o que acontece. Eu não sei por que vocês gostam tanto de falar o Tio Sam é gado. Então, bom pedir pra ela falar isso daí, né? Ah, qual que é a pedra de vocês por falar que o Tio Sam é gado? Então, tem um amigo meu, que se chama Tio Sam. Nem eu, imagina. Não sou eu. E esse pessoal que acompanha ele, gosta muito de falar que ele é gado. Então, por favor, tu pode mandar um áudio falando o Tio Sam é... Tio Sam. O Tio Sam é gado e mais alguma coisa. Por favor, tá... É isso. Vamos ver o que ela vai falar, velho. Será que ela vai falar? Acho que não, porque eu não sou. Eu não sei como é que é, né? Obviamente, não sou eu. Vamos escutar. Então, o Tio Sam é um gado. Bem gado mesmo. Mas nem foda, hein? Velho, eu não sou. Eu não sou, velho. Por que vocês pensam isso de mim, velho? Eu não sou gado. Eu já fui, eu não sou mais, velho. Mano, não tem nada a ver. O que tá tendo aqui entre eu e ela, mano, é amor verdadeiro, velho. Eu já cansei desses mais simples. Eu preciso pedir algo mais hardcore, mano. Vamos começar com um desafio. Pelo menos mandaram alguns desafios aqui. Eu achei um bem engraçado, que eu acho que vai ficar muito bom, mano. Aqui, ó. Pede pra ela cantar o bonde do tigrão com voz de lode. Isso vai ficar muito vergonhoso. Mas vai ficar muito vergonhoso. Então, já que você falou que aceita fazer qualquer coisa, você pode, por favor, cantar o bonde do tigrão com voz de lode? Só pra gente ver um negócio aqui. Rapidinho, tá, mano? Se ela cantar, vai ficar muito vergonhoso. Isso daqui, velho. O vídeo é até vergonhoso. Vai ficar muito mais... Ela mandou. Ela mandou o áudio dela cantando o bonde do tigrão. Só escuta isso. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Eu vou passar a serão na mão. Vou sim. Vou sim. Vou apagar pela rapiola. Ah, sim. Ah, sim. Vou fazer você pra mim. Vou sim. Vou sim. Ai, não, 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 mano. É isso que vocês queriam? Tá aí, ó. Deixa eu ser namorando. Ela até canta pra mim, mano. Agora que ela já cantou. Mano, se ela já cantou, ela já tá, tipo, disposta a fazer qualquer coisa no áudio. Olha isso. Olha esse áudio. Então vamos pedir pra ela fazer um beatbox. 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 Vamos ver se ela faz. É... Sério, por favor. Já que você já cantou, já mostrou essa sua incrível habilidade vocal, faz um beatbox. Vai ficar de boa assim, bem e tal. Será que ela me mandava? Ai, mano. Ela também fez. Mas eu confesso, tá vergonhoso. Ai, cara, eu quero me matar, mano. A gente não pode deixar de bater palmas por ela, porque ela mandou muito. Ela, tipo, foi absurdamente bem. Então palmas. Cantou bem e fez o boom beatbox. Pariu, velho. Agora? Olha isso, mano. Você pode, por favor, imitar um velho de 75 anos que fuma 25 anos? Sei lá. Será que isso aqui é bom, mano? Ah, vou pedir. Foda-se, velho. Vou pedir. Tô nem aí, tô nem aí. Ô, amor. Você pode... Assim, é só um gosto meio assim, meio peculiar. Sabe como é que é? É, você pode, por favor, imitar um velho de 75 anos que fuma 25 anos? É sério. Acho que vai ficar muito bom na sua voz. E ela realmente tá disposta a tudo. Esse vai ser o mais difícil que você me pediu. Ô, meu velho. Ô, meu bonitinho. Eu vou chorar, mano. E agora vai ser o último. Vai ser o último que, tipo, 89 milhões de pessoas pediram. Sério, você só soube pedir. Ah, fala pra ela falar Oni-chan. Pra mim não dá. Oni-chan, pra mim, não vai. E Yame-te Kudasai. Eu vou fazer ela falar Yame-te Kudasai. Vai ser muito vergonhoso, cara. Por último, só pra encerrar, pra finalizar. Por favor, mandar um áudio falando Yame-te Kudasai. É, só o último. Só o último áudio. Assim, sabe como é que é? Um gosto das pessoas. Eu vou tentar sem dar risada. Yame-yame-te Kudasai. Cês tão satisfeitos com ela falando Yame-te Kudasai? Cês pediram tanto, cês tão satisfeitos? Minha namorada falando Yame-te? Yame-te Kudasai. Ai, velho, que vergonha, né? Chega, chega. 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 Vamos, sei lá, mano, jogar um Minecraft, porque isso daqui já deu pra mim. Vamos construir em casinha, já que eu tô namorando. Chegou a hora da gente ter uma casa com a nossa namorada. Tio, você não poderia deixar o dia dos namorados sem ter uma casa com a sua namorada no Mine, né, velho? Então bora, velho. Ó, até mando mensagem aqui. Vambora, velho. Vambora. Vou chamar ela aqui e a gente já vem, mano. A gente já vem, tá bom? Tá, a gente já tá aqui no Minecraft. Agora é só esperar ela entrar. Eu vou aproveitar e vou entrar lá na cal pra gente jogar junto. Fazer uma partida de Minecraft com a minha namorada, velho. Eu confesso que eu tô com muita vergonha, velho. Eu não sei nem o que eu vou falar. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Vamos pro vídeo, velho. Bora. Deixa eu entrar ali na cal. Eu tô aqui. Pelo céu. Tá onde? Cadê tu? Oi, oi, oi. Só vi ali bebê, entrou na partida e... Pelo menos você não tá com o Steve. Você tá com... Qual o nome dela? Eu não sei. Eu não sei. É Alexa o nome dela? Sei lá, velho. Gente, a gente tem quanto tempo pra construir nossa casa? Hum, 10 minutos. 10 minutos? Eu não acho que é muito pouco. Mas tá. Você acha que a gente consegue? Eu acho que sim. Se a gente conseguir fazer tudo direitinho... Já vai pegando a madeira. Você quer fazer uma casa de pedra? Casa de madeira? Se a gente fazer de pedra, mais que 10 minutos. Eu acho. Eu quero uma casa de ferro, então. De ferro? Ah, então tá bom. A gente vai ficar 20 horas jogando. Mas e aí, bebê? Esse nome não dá. Esse nome não tem como. Gostou? Excelente. Cadê tu? Eu tô pegando madeira já. Tá perdendo tempo aí. Não tô já? Eu peguei duas árvores. Tô com tantas e sei lá. Árvore. Como que eu vejo a câmera? Tipo, como eu vejo? Eu mudo o modo de visão, sabe? Tipo, pra me ver. É o F5. É o F5. Você apertou o F mais 5. Eu não tô. Eu tô com o Steve aqui pra mim. Não, não. Você tá com o Steve não. Isso que dá até o Minecraft 100% original. Eu não tenho dinheiro. Quer dizer. Ah, é? Agora eu tenho. Agora eu tenho. Vamos pegar. A gente vai pegar a mesma madeira. Ou a gente vai pegar... Bebê. Pô, madeira diferente. A gente tem essa madeira branca. Pra fazer os lados, sabe? Tipo, tem a parede. Aí tem o lado. O lado da parede. Calma, calma, calma. Eu vou te explicar. Eu sou profissional nas casas do Minecraft. Calma pro seu. Meu Deus. Eu amo rápido. Ai, meu Deus. Pra você, de presente. Ah, obrigada. Forçada. O quê? Calma. Eu vou te dar uma coisa. Essa risada aqui. Essa risada quebrou. Espera. Vai me dar terra? Não, não, não. Calma aí. Olha pra lá. Não olha pra mim. Tá bom. Eu nem sei que você tá indo atrás de uma flor, mas tá. Ai, que... Tenho certeza que você não tá indo lá. Pegando uma madeira enquanto isso. Por que você tá me batendo? Bora, bora. Vamos ali, velho. A gente tem que achar um lugar plano. Aqui, aqui, ó. Vem cá. Eu tô indo. Olha, vamos fazer perto dessa... Tá bonitinho aqui, hein. Que dá pra fazer. Mas você vai fazer isso aqui. Tá muito pequeno. Ah, dá pra gente construir o que é aqui. Eu quero muito grande. Aí a gente pega as flores. Ah. Eu quero o chão de pedra. Mas a gente não tem nem picareia. Vamos embora. O que te levou a colocar o nome bebê? É uma pergunta que eu acredito que o pessoal tá se perguntando. É porque eu sou um do bem, entendeu? Entendi, cara. Aqui, ó. Que eu falei, ó. Ó, ó. Esse daí é o lado da parede do lado? É o lado da parede. Entendi. E dois andares, dois andares. Dois andares? Você quer fazer um prédio, tá? Bora. Mas eu não tenho essa madeira toda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente tem que pegar. A gente tem que imobiliar a nossa casa também. Imobiliar? Ai, meu Deus. A gente não fez nem a abertura pra porta. A gente faz? Ó, essa casa aqui tá um pouco... Esse aqui é porta do quê? Esse aqui é porta do quê? De com a madeira. Qual que é aquela bonitona aqui mais? Acho que dá pra gente ficar aqui com os nossos gatos, né? A gente vai achar. A gente vai achar. Você vai achar pra mim. Você acha? Tá bom, velho. A gente vai... Ó, a janela ficou bem simétrica. Assimétrica ou simétrica? Verdade. Ó, eu tenho aqui um bloco aqui pra esquerda e dois pra direita. Meu Deus, eu olhei pro Enderman, velho. Ele tá ficando atrás de mim, ele vai matar. Ele te matou. Ah, não. Mano, mas eu olhei pra ele muito longo. Mano, a gente fez muito torto tudo. A gente? Um, dois, três, quatro... Foi arquiteto aí. Quem que é? Foi arquiteto aí, ó. Mano, você não vai mais entrar nessa casa. Tchau. Boa. É a nossa casa. Fazer uma de pedra. Colocar sensor só pra eu. Que sensor? Tá em que mundo? É aquele botão lá. Casa... Casa... Minha estrela. Cadê você? É assim, então? Esse daí é o sensor que você falou. Eu acho que não. Não, a gente só... É muito ruim. A gente já sobe e sai da casa. Aqui é bonita. A visão é bonita. Ó, eu tenho uma coisa pra ti. Tenho o quê? Tenho uma coisa pra ti. O quê? Eu... Eu tenho que sair. Tenho que sair? Por quê? Para de me bater. Tchau, tchau, tchau. Foi muito bom te conhecer, tá? Oi? Ué? Ué? Ela saiu do local mesmo, mano. Ah, velho. Não é possível, hein? Ela saiu mesmo. Ela saiu do servidor? Ah, não, velho. Nada. Acho que esse foi o vídeo, Shanti. Acho que esse daí foi o vídeo, velho. Ela realmente saiu do... Do Shanti. É isso. Ah, velho. Eu só me fudo, velho. Puta que par... Editor passando aqui pra pedir que todo mundo digite um F nos comentários. Pelo nosso guerreiro. Vai passar o dia nos namorados sozinho de novo.